Como é que é velhote? Passei aqui para falar um bocadinho com vocês no Facebook para vos dar uma atualizaçãozinha apaguei-me completamente a seguir ao jantar depois de ter vindo de Madrid, tive o dia todo em Madrid passei aqui para vos fazer uma atualização para aqueles que não sabem, a maioria se calhar sabe o que é que eu andei a fazer hoje o que é que eu andei a fazer hoje apaguei-me e quando olhei para as horas eram 10 para as 10 e pensei, ai é rico 10 para as 10 ainda tens 3 vídeos para gravar 3 vídeos para editar, 3 vídeos para lançar para o Youtube e amanhã é dia de trabalho fora do Youtube pois é amiguinhos, mas como diz o outro quem corre por gosto não cansa e o rico não cansa mesmo ok, onde é que eu andei hoje? o dia todo, muitos de vocês acompanharam o meu Facebook viram as fotografias o ricosão andou o dia todo hoje em Madrid a convida da Electronic Arts, fui lá experimentar o No FIFA 16 estive em contacto com uma versão praticamente finalizada tinha lá uns pequenos pormenores que ainda não estavam disponíveis mas que eu também não pude gravar como um modo carreira entre outras coisas porque não apareciam por exemplo apareciam as chuteiras default nos próprios jogadores não apareciam as chuteiras originais as chuteiras dos próprios jogadores então não pude gravar mas gravei, se não me engano cerca de 2 horas de gameplay algo do género tenho muita novidade para vos trazer o grande problema dessas novidades é que são novidades que necessitam de muita edição são novidades em que o Rick gravou com uma placa de captura na própria Electronic Arts em Madrid sem a voz estava só a gravar e a jogar agora vou ter que fazer uma pequena edição e colocar uma voz em cima falar-vos um pouco sobre o jogo um pouco sobre a minha experiência e o meu grande problema é a falta de tempo que eu tenho tanto que existe um vídeo existe uma presença minha em maio na primeira apresentação na chamada FIFA 16 Producer Tour que eu fui convidado também pela Electronic Arts estive em maio no Santiago Bernabéu no estádio em Real Madrid para a apresentação do próprio FIFA e até hoje não trouxe trouxe-vos apenas uma pequena entrevista com eu sou muito mau em nomes e vocês sabem teve lá um representante da Higiene Portugal um representante da Eurogamer Portugal também e esteve também comigo o Pedro Romão que faz uma rubrica de videojogos na Si Radical e não só onde nós fizemos dentro de um bar dentro do estado do Real Madrid fizemos uma pequena digamos uma pequena não era uma entrevista fizemos um pequeno documentário sobre o dia sobre o que nós vimos da apresentação do próprio FIFA 16 isso em maio e acabei por não lançar as quase 45 minutos que eu tenho de vídeo do meu passeio por Madrid não pude gravar mais uma vez dentro do estado de Santiago Bardabel porque as apresentações FIFA são muito restritas e nós temos que respeitar essa restrição em termos de conteúdo da mesma maneira que eu hoje estive na Electronic Arts em Madrid também e também não pude gravar no interior quem acompanhou o meu Facebook passe em baixo deste vídeo tem lá várias fotografias que eu tirei na recepção várias fotografias que eu tirei no aeroporto e gostaria de ter gravado o interior da Electronic Arts mas não era permitido então eu não gravei tive que respeitar como é lógico gravei sim com uma placa de captura cerca de 2 horas tenho aí 2 horas de clipes ou mais de FIFA 16 onde eu estive a jogar Ultimate Team claro que não foi online foi contra a própria consola onde eu estive a jogar com os Legends onde eu estive a experimentar o FIFA Draft completo onde eu estive a fazer pack opening numa conta da Electronic Arts com 49 mil milhões de coins e 49 mil milhões de FIFA Points onde eu podia abrir os packs que eu queria tive lá a abrir alguns packs não me saíram assim os jogadores de estado especial mas poderia passar talvez uma semana a abrir packs com aquele valor todo que estava ali pequenos passei-vos aqui só para vos deixar um pequeno feedback não quero dar muito spoiler sobre o que é que se passou lá fiquem atentos porque no canal vou tentar que saia o mais rápido possível os vídeos vão requerer também a aprovação da própria Electronic Arts para eles verem o que é que eu vou lançar o que é que eu vou falar o que é que eu vou mostrar e eles vão antes de sair a público eles vão analisar o vídeo e vão dizer Rick lança Rick tens de cortar esta parte ou aquela porque há muitos pormenores porque aquilo não era bem uma build final é o jogo completo mas não é uma build final porque faltava lá muitos pormenores como marcas de botas de bolas sei lá uma série de pormenores muitas coisas não podem ser mostradas eu acho que a maioria da gravação que eu fiz pode ser mostrada o que eu vou a fazer acho que pode ser mostrado entre outras coisas não há qualquer tipo de problema por isso quis-vos aqui passar para vos deixar uma pequena atoluição a dizer que o Rick apagou por completo agora para ganhar energia vou já começar por gravar um episódio de Dental Dawn a série Dental Dawn está simplesmente espetacular eu acho que quando disse no título do vídeo a Ana está viva foi para criar um pouco de emoção porque todos nós vimos que a Ana não está viva a Ana a Ana uma das gêmeas tornou-se num éndigo e acabou por comer a própria irmã depois de estar 30 dias a passar fome e foi isso através do canibalismo que ela se tornou num éndigo e naquela personagem que nós vimos no último episódio e que está aí embaixo em que ela pega no irmão Josh e leva para dentro e o Mike encostadinho à rocha debaixo de água conseguiu escapar ainda não sabe bem porquê eu não sei se estou longe do fim se estou perto provavelmente estou mais perto do fim do que estou mais perto do princípio isso todos nós sabemos agora se temos muitos mais episódios ou não não sei tenho estado a trazer episódios entre os 25 e os 30 minutos ao meio dia de Dental Dawn tenho estado a trazer também episódios também de cerca dentre os 30 e os 40 minutos de Mad Max a série está espetacular muito obrigado a todos pelo magnífico apoio que vocês têm deixado vocês têm me dito Rick traz apenas missões principais é o que eu tenho feito não tenho trazido missões secundárias o que o Rick vos ia pedir hoje era que passassem por baixo deste vídeo 3 ou 4 ou 5 postos aí abaixo vocês vão ter o vídeo do meio dia de Dental Dawn para quem não viu deem lá um saltinho para quem viu deem lá um saltinho a mesma para deixar um like no vídeo os likes eram completamente bugados no próprio YouTube para dar aquela forcinha maravilhosa ao Rick passem também vão ter o vídeo das 15 em que o Rick esteve a jogar com a equipa feminina no FIFA na demo do FIFA passem também e tem o episódio das 18 de Mad Max eu agora vou gravar Until Dawn e vou gravar Mad Max para as 18 o vídeo das 15 eu não tenho bem certeza se vou gravar para amanhã estou completamente estourado tive o dia todo fora em Madrid duas viagens de avião no aeroporto o tempo que eu estive em Madrid estive no edifício da própria Electronic Arts voltei novamente para o aeroporto estou aqui jantei por isso passei aqui só para vos deixar uma atualização para aqueles que andaram mais curiosos passem aí por baixo vão ter imagens eu deixei imagens no meu Instagram também deixei os vídeos de hoje aí por isso bora lá passem por lá nem que seja mesmo que já tenham visto passem por lá para deixar um like só para dar aquela poesinha ao Rick ok amiguinhos e agora vou gravar Until Dawn e bora lá deixar também um like maravilhoso neste vídeo Zé o último vlogzinho que eu trouxe a falar de Until Dawn e falar sobre as novidades do canal e tudo mais conseguimos passar uns 2 mil likes aqui no Facebook bora lá arrebentarem com o botãozinho do like com o botão de partilhar vou ficar atento a vocês e deixem o vosso comentarizinho para alegrar o Rick ok que eu vou ler os vossos comentários e é nos vossos comentários que eu vou buscar aquela energia para ganhar força para continuarmos em força não é pinguins bora lá amiguinhos conto com vocês e fui tchau